Fala galera, beleza? No episódio de hoje do ISO Exposições Audiovisuais a gente vai falar sobre o longa-metragem Quando Eu Era Vivo O Quando Eu Era Vivo é o segundo longa-metragem do diretor Marco Dutra A estreia dele como diretor de longa-metragens ele fez lá em 2011 junto com a Juliana Rojas eles já tinham trabalhado juntos dirigindo alguns curtas fizeram lá em 2011 a estreia deles em longa-metragens com o longa Trabalhar Cansa Já o Quando Eu Era Vivo é o primeiro longa do Marco Dutra como diretor sozinho, assinando sozinho a direção mas o Juliana Rojas volta aqui assinando a montagem desse filme e esse filme, né Icaro, O Quando Eu Era Vivo é baseado num livro do Lourenço Mutarelli É, esse filme é baseado num livro do Lourenço Mutarelli A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa que é o mesmo escritor do Cheiro do Ralo Aqui também ele faz uma participação especial interpretando um motorista amigo do pai do Júnior e o roteiro foi escrito pelo Marco Dutra juntamente com a Gabriela Amaral Almeida Bom, o filme narra a história de um personagem vivido pelo Mahá Descartes que volta a morar com o pai volta pra morar no apartamento do pai porque ele tá passando por um processo de divórcio meio complicado então ele volta pra essa casa do pai e nesse processo de voltar pra casa do pai dele ele começa a desenterrar alguns artefatos que pertenciam à mãe dele que o filme deixa sugerido aí que tinha uma ligação com o oculto tinha ligação com algumas coisas meio estranhas e o filme vai criando então a partir disso, a partir desse resgate dessa memória, desses objetos da mãe vai criando um clima de terror um clima de suspense muito interessante É interessante que a gente tem alguns flashbacks que mostram a mãe apesar da gente nunca vê ela muito bem eu acho que o rosto dela nunca aparece no filme e mais tarde, quando você tem realmente as cenas ali essa presença da mãe ela vem junto da direção de arte no apartamento e conforme o personagem do Júnior vem resgatando essas coisas ele vai modificando esse apartamento e deixando mais com a cara da mãe trazendo a presença dela para ali para dentro É interessante que esse retorno essa busca por esse personagem da mãe que estava relegada a um canto escuro daquele apartamento é construída com bastante suspense então o filme nunca te dá todas as cartas ele nunca te dá todas as peças e se quebra-cabeça você sabe, por exemplo que o personagem do Mahara Descartes ele tem um irmão você não sabe muito bem o paradeiro dele você não sabe exatamente o que que era quais eram esses qual que era essa relação da mãe deles com o oculto o que que eram esses rituais que tem filmados ali nessas fitas VHS e também a própria personagem da Sandy ela é bem enigmática você não sabe muito bem o que ela está fazendo ali ela faz uma personagem que é uma inquilina na casa e a forma como ela se envolve nessa trama é bem misteriosa a gente não consegue ver muito do background dela para saber exatamente o que motiva ela ali a entrar ou não nessa história como ela embarca ou não e como ela reage aos acontecimentos ali dentro daquela casa e é legal a forma como eles representam essa espécie de retomada do apartamento por essa presença da mãe porque a partir do momento em que o personagem do Mahara Descartes volta para o apartamento do pai volta para morar ali com ele a maneira como o diretor de fotografia que é o Ivo Lopes Araújo que aliás é um diretor de fotografia muito requisitado no cinema brasileiro hoje ele fotografou filmes como Tatuagem Brasil S.A. Sem Coração diversos filmes aí a maneira como ele representa esse apartamento é muito curiosa ele representa o apartamento como um lugar muito asséptico ele é um apartamento todo iluminado com aquelas luzes fluorescentes bem brancas, bem frias para dar esse clima desse ambiente muito limpo muito sem vida, sem contato humano mesmo e é muito curioso como ao longo do filme isso vai se transformando uma das coisas interessantes do som logo no início quando ele volta para o apartamento os sons de portão isso até que pelo filme inteiro os sons de portão da fechadura eles são meio que amplificados e eles tem uma reverberação justamente para trazer essa ideia de que o personagem está preso de alguma forma ele vai estar preso e a gente pode trabalhar isso em vários sentidos quem faz o desenho de som do filme é o Daniel Turin e o Fernando Rena eles tinham trabalhado com o Marco Dutra antes já no Trabalhar Cansa e eles trazem justamente essa ideia de um som reverberante muitas vezes para trazer essa coisa dele estar meio que preso é meio opressor de alguma forma principalmente quando você já está um pouco fora do apartamento e é interessante também como eles trabalham com os sons que estão na diagese do filme ou seja, eles estão acontecendo ali em cena mas eles não aparecem na imagem então muitas pistas sonoras são dadas antes do ator se deslocar por exemplo para um cômodo a gente vai ouvir alguma coisa acontecer e aí o ator vai reagir e aí ele vai se mover eles utilizam também alguns efeitos para trazer uma tensão maior como uma forma de solucionar às vezes de uma forma mais simples sem gastar tanto dinheiro existe uma cena por exemplo em que o pai está trancado no banheiro e tem um plano meio que simples da porta da maçaneta abrindo e ele trabalha toda uma tensão ali em cima desse som dessa porta abrindo então é um trabalho bem interessante nesse sentido e aí é legal que a partir do momento que o personagem do Mahá Descartes ele volta a trazer essa presença na mãe dentro do apartamento a luz do apartamento toda começa a mudar também e é interessante que isso é justificado dentro da trama o personagem do Mahá de fato começa a trocar as lâmpadas da casa trazer lâmpadas antigas e esse apartamento que ele era todo meio asséptico todo com essa cara branca fria ele começa a ficar super verde começa a ficar com essa luz super esverdeada que cria um contraste de cor muito interessante com as luzes do quarto por exemplo da personagem da Sandy que são luzes sempre mais quentes então chega um momento no final do filme que esse apartamento que ele era todo iluminado de forma super uniforme e super fria ele já está todo escuro parece quase um casarão gótico mesmo ele está super escuro com muitas velas espalhadas pelo apartamento e com uma luz verde meio que dominando aquele ambiente ali trazendo esse ambiente de volta para essa ideia desse passado que o personagem do Mahá está ressuscitando é interessante também que no início do filme eles usam muito os sons de ambientes por exemplo você ouve os vizinhos às vezes tem uma TV ligada tem o momento do filme que a Sandy coloca uma música e essa música serve de ambiência e enquanto você chega no final eles começam a usar uns sons mais graves mais distorcidos em que você não consegue muito bem reconhecer que sonho é esse que está no fundo para criar essa ambiência e é muito legal também a forma como o Ivo Lopes Araújo utiliza texturas texturas de imagem para narrar essa história o filme é quase todo rodado com uma head epic que é uma câmera digital que é caracterizada por ter uma textura muito clean essa cara quase bem de vídeo mesmo ela foge um pouco dessa textura da película mas em contrapartida a gente tem os flashbacks da infância dos personagens que são filmes caseiros que eles faziam que os dois irmãos faziam filmavam o cotidiano deles a interação deles com a mãe filmavam em VHS e esses flashbacks são rodados em VHS de fato então você tem aí um contraste dessa textura super clean da head com altíssima resolução e muita profundidade de cor contrastando com essa textura super suja e super caseira do VHS nessas cenas de flashbacks algumas dessas cenas de flashbacks se você for para pensar elas jamais poderiam ser feitas também pelos garotos elas tem uma composição que uma criança não teria ideia e existem cenas que não é justificado quem estaria filmando em que aparecem os dois garotos e a mãe por exemplo então fica uma coisa também meio que de mistério de trazer esse personagem da mãe que são os únicos momentos que a gente vê o personagem da mãe dessas fitas de VHS você tem essa coisa que geralmente são esquisitas ele usa a estética do VHS para também criar uma tensão um desconforto no espectador e o boneco do fofão é muito legal também essa forma como ele trabalha esses objetos de cena e esse nosso imaginário do horror mesmo então ele vai trazendo às vezes é um livro que tem uma capa com um demônio ou algum objeto com uma cara muito particular um quadro e particularmente tem um boneco do fofão que habita em nosso imaginário do horror quando a gente é criança tem um boneco do fofão que aparece em momentos específicos do filme para assombrar os personagens outra forma que a personagem da mãe é trazida de volta é através da trilha sonora o filme tem uma trilha sonora bem marcante feita pelo Guilherme e o Gustavo Garbato é uma trilha sonora que ela marca vários momentos de tensão ela é bem presente no filme e é interessante que ela traz um piano geralmente e isso pela história meio que remete também ao personagem da mãe e você percebe a trilha sonora aparece geralmente são os momentos mais tensos você vê aí está a presença da mãe mais uma vez e a trilha sonora também além do piano ela muitas vezes se confunde com uma ambiência alguns efeitos você não sabe o que é o que também mais uma vez criando essa tensão esse suspense então é isso galera esse foi mais um episódio do ISO Exposições Audiovisuais se você gostou curta nosso vídeo compartilhe espalhe aí a palavra para os seus amigos e eu também convido vocês a conhecerem o Ozi Labs que é o nosso portal aqui da Ozi de conteúdo e de aulas de audiovisual online beleza galera valeu Música 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 Música